Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santuriu e hoje a gente vai reagir Hard 216, eu buguei. Nota 10. Noma de JP, Cello e Duz. Oficial, mas e que vídeo? Do Uclama. Seguinte, esse vídeo aqui foi pedido por membro do nosso canal, tá? E aí, basicamente, a gente tá soltando aí pro público geral, beleza? Enfim, se você gosta desse tipo de conteúdo, Gosta de trapzão aí e gosta aqui da gente também. Enfim, se você não gostar também, deixa o like, se inscreva. Tá lembrando que o link do vídeo original está na descrição. E é isso. E também, Santuriu Live, Santuriu Joga, Santuriu Animes, nossos outros canais, tá? Tá saindo muito vídeo lá. Então corre lá, corre lá, dá um apoio, beleza? É isso, vamos lá e play. Jotinha, Nomad, Cello e Duz. Só conheço o Jota, o Cello e o Duz. Preparado pra prova e pro teste, sempre causando emoção. As vadias amam o meu lado nerd, mas meus manos são de gangue. Você vai de ralo se caso me teste. Faço o corre e me adiantou, sou nova além quem que vai se impor. No peito carregando uma dor. No canto de cano são flores, na pista são flashes e clothes. Tá piscando as fotos com o Dodge. Foi uma noite tranquila com as bandidas no meu colo. Agora minha vida, por isso, não desenvolve. Tem uma firma rica sem ter porta do revolver. Banco minhas responsas, não permito que me cobrem. Nunca pegou um BRT, é lotado na hora do resto. Pra tentar a paz igual essas neuras, eu vou acender uma blanche. Me envolvendo com bandidas negras que lembram e que me nascem. Parpa não, hein? 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 Que minha irmã cuida de toda papelada Caramba! Papo de 10 Papo de 15 Papo de 15 Com 20 mulheres Fazendo papel de bicho Prepare os talheres Que hoje cê vai comer hit Que o pai tá na tese De fazer milhão com rimas Meu irmão, meu irmão, não soma com 10 Ele tá namorando agora, né? Na vida é só nota 10 Nasci preparado pra prova e pro teste Sempre causando emoção As vadias amam o meu lado nerd Mas meus manos são de gangue Você vai de ralo se caso me teste Noite de crime eu já derrubei um por um E tô levando a cena na minha bebé O gelo só joga a carapuça na mesa A culpa é toda sua se ela te serve Se eu olho tudo de cima eu observo Ninguém exerce meu trabalho, eu tô sem foco Eu poderia rimar sobre crime e bunda Mas não é só grana que me molda O curo desacato Tenho vários motivos pra te atacar Se eu fosse você eu fechava a boca Trabalhava aqui na sua rima Tem meu tato, tato, tato Que cê não acha mais dedicado De papo reto eles tão escravos Pede pro seu empresário Eu te compro uma cima boa Com seu teto de carro Que isso velho Alguém tá sendo fartado muito aí Ou é pra quem se sente ofendido É isso aqui não E eu te passo passo a passo com o norte Eu gera Zeca mesmo sem tacudote Seu azar é certo se contar com a sorte Guerreiro fraco pé quem acha que é forte Tem essa merda de plano bem arquitetado Eu tenho bem planejado Tentaram derrubar meu prédio pela estrutura E me acharam por lá municiado Caramba Alguém tá sendo fartado muito aí O que é isso mané? Tentaram da fralda cês não troca o flow Cês só mudam o certo Só faz troca troca cês é o puro black Sem ideia torta que eu não sou moleque Falta argumento só lembrar do youtube Se falta conceito fala da minha pãe Alguns manos só inventam mentiras As cópias são falsas e esperam sua queda Só sabe com o verde mas se meu Pulei no banjo e pede colocada na mão Chegando maconha e me diz A fingir do casal e pedindo copão Economizando seu dinheiro Me pente que te evite me pague o papão Quero e talvez eu precise Cacau da clica e fica no chão Meu mano só marca um 10 Eu já tô chapado fumando esse beck Na vida é só nota 10 Mas se preparado pra prova e pro teste Sempre causando emoção As vadias amam o meu lado nerd Mas meus manos são de gangue Você vai de ralo se caso me teste Cara, minha parte preferida que foi do Deus, hein, mano Eu já acompanhava ele Eu acompanhava ele antigamente Muito tempo atrás Eu nem sei como que tá hoje em dia Enfim, tinha uma época da minha vida Que eu acompanhava muito trap E, cara, eu era viciado nas músicas dele Mas aí acabou que eu fui mudando meu estilo um pouco, né Tipo, não fui ouvindo tanto trap E aí eu meio que parei de ouvir E eu lembro que até quando eu ouvia ele Não tinha tanta tatuagem na cara Ele tinha, mas não era tanto Olha, boa chileira, né? Não, agora tá lotado de tatuagem, mano Parece que cada ano que passou Aí é mais uma tatuagem Enfim, música muito boa Não tem muito o que falar Enfim, o estilo de trap Eu curto O estilo de trap Na verdade é bem raro Tem um estilo que eu não gosto Eu gosto de qualquer estilo Seja funk, trap, rap Enfim Sertanejo Então eu gosto muito E como eu falei, né Será que eles estavam atacando alguém? Então, é... Ou era só pra quem se sentiu ofendido E é isso Eu não sei se eles fizeram a música Pra uma pessoa específica Ou se alguém aí já tem treta Com alguma outra pessoa Mas pareceu muito Que eles estavam lá atacando, né? Então, pareceu, pareceu Só que assim, às vezes eles fizeram mais Tipo, ah Quem se sentiu ofendido E a carapuça serviu É bom que já dá mais visibilidade, né? Enfim Eu não acompanho tanto esse cenário Então não tenho muito o que falar sobre Mas a música ficou muito foda Muito foda mesmo E é isso Muito obrigada ao membro que recomendou Cara, foi recente Sete dias atrás Eu não tinha visto isso Muito foda, mano O clã manda muito E obrigado ao membro Que recomendou esse vídeo pra gente, tá? Enfim Como eu falei Não é muito o nosso... Nosso meio aqui, né? Nosso meio, né? Nosso meio é bem diferente Por mais que seja música também Mas é bem diferente Mas enfim Estamos abertos a reagir Qualquer coisa aqui no canal Então se vocês quiserem É só pedir nos comentários, beleza? Lembrando Deixa o like Se inscreva pra ajudar a gente Estamos aí, sabe o quê? Em busca de pegar uma meta Mas não é neste canal uma meta É nos outros canais E se a gente... Assim, se a gente pegasse 10 mil inscritos Em todos os outros canais Pô, é uma grande meta, né? Então tem o Santoro Animes Tem o Santoro Lives E o Santoro Joga São os três canais Que a gente mais tá postando Tá igual o conteúdo aqui, cara Sai três vídeos aqui Sai três vídeos nos outros canais Menos no Joga, tá? Que enfim O Joga não tem tanto conteúdo Pra sair Mas tá saindo mais ou menos Um vídeo por dia Às vezes Às vezes Uns dois vídeos por semana Então vai lá Dá um apoio, tá bom? É nóis Tamo junto E bye E tchau